Quer ver, dessa que eu peguei aqui agora... Nossa, a gente tá com muita coisa. Devolva o símbolo sagrado. Devolva o símbolo sagrado. Devolva o símbolo sagrado e leve o símbolo sagrado das autoridades religiosas locais para que seja analisado por especialistas, tá? Volte fortaleza de escudo. Storage Iron Melton. Encontre o amuleto. Encontre a razanha e acabe com ele. Ah, tem que falar com o Arwen, né? O Merton. Ele deve estar aqui dentro. Vamos fazer a quest dele já? Vamos ver qual vai ser o próximo passo. Olá, Arwen. Arwen? Nós somos amigos agora? Tch. Eu vou continuar chamando-lhe filho, eu acho. O que é. Nós fomos para Copa e... Rangir uma bela? Você pode. Aparentemente, você está indebido a alguém ali. Um ranger Elf. Ela se chama Bitterroot. Ah, realmente? Alguém tem algo a ver com a sua... ...mude, talvez. Ela disse que era uma criança. Ela é louca. Ela ainda está esperando. É... Obrigado pelo mensagem. Quer dizer-nos o que é sobre isso? Não. Eu não. Você não levou o seu filho de longe dela. Você está fora de linha. Eu ia voltar se eu fosse você. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Ela nos deu isso para você. O que? Eu... Eu não acredito nisso. Ela voltou para isso. Eu perfeito? Eu sinto mais como falar de uma mãe. Ela foi fora. Ela foi fora! E é isso. Apenas isso. Agora onde que é a outra da... Aqui. Capelão Dallon... Dallon Lark. Vai ter que pegar um negócio pra ele da outra missão. Clica no céu, aventuristas. Faz uma olhada. Fique na luz, aventuristas. Essa relação é essa da... Dos antiquaristas aqui, né? Que vende os itens mágicos lá. Sinistros. Clica no céu, meus amigos. Você tem algum tesouro? Fecha seus olhos nisso. Eu acho que eu tenho, né? Hum... Pior que o Arcanon também tem... Interesse, velho. Isso aqui é foda. Todas as facções tem itens muito bons, né? Não dá pra você ficar com... Relação boa em todos. Até a próxima vez. É, eu não sei se eu vou pegar pra esse agora ou pro outro. O outro que tinha armas mágicas era dessa senhora aqui, né? E do... Do vermelhinho lá do Arcanon, ele só vende arma preparada. No caso de arma preparada, a gente tem de todos já, então... Deixa eu ver se tem algum item aqui que dá pra pegar pra ela só. Deputees... Deputees... Aqui tem mais coisa, hein? Essa aqui só ela tem interesse, o Grimorio codificado, então toma. E os mitos de Solace também, toma. Ainda estamos no estado de aliança. Ainda estamos no estado de aliança. Ei, Meg, boa tarde. Deputees, você tem... Espero que tem que ter que ir na loja certa, né? É, ela mesmo. Ó, tem Machado Grande mais um aqui. Enquanto a gente não tem outro. Marco curto mais um. Deixa eu detectar a magia aqui pra ver se... Os Machado Arco que eu peguei tem alguma coisa que aparentemente não tem. Então vai tudo ser vendido. Esse resto não porque ele tá preparado. Esse arco também não. Será que vale? É só pelo mais um? Veio carinho, né? Não sei se a gente tá perto de encontrar o item também. Acho que é melhor guardar. As armaduras, no entanto, são bem interessantes. Ó, a armadura de couro mais dois. Eu não sei, acho que eu vou preferir guardar pra encantar também o dele, velho. Ser mais um aqui não é grandes coisas. É, tem isso, né? Ignora a resistência de dano. Vou levar um, vai. Só tô com o Machado Grande preparado mesmo. Pelo menos é bonitinho. Só vender o anterior aqui. Deputados? Você tem... O negócio é carinho, vai ser louco, mano. Machado Grande, normal, pode vender. Agora é esperar pra encontrar aí as coisas pra encantar o resto, velho. E aí, aqui, vai. Ahn... Desses dos antiquaristas, eu posso pegar pra eles um negócio. Porque o... Esse aqui vende suas armas preparadas, né? Não tenho interesse nisso. Esse aqui vende pergaminho. Então acho que outro negócio eu posso pegar nesse aqui mesmo. Pra gente comprar item mágico. Deixa mais algum que chama a nossa atenção. Clear skies, my friend, you have some. Clear skies, my friend. Clear skies, my friend. Clear skies. See you next time, friends. Continuamos no estado de aliança. O que que temos aí, amigo, na loja, por favor? Clear skies, my friends. Clear skies, my friends. Just passing by. Ahn... 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 Não liberou quase nada ainda, velho. Sapatilha Escalada da Aranha é bem interessante, velho. É caro pra caramba. Vontade de teste de habilidade e furtividade, velho. Esse negócio aqui eu tava falando do... Ahn... Ahn... Não é esse aqui, não. Mais dois CA quando você estiver usando uma armadura ou escudo. Esse que é bom pra você, gente. Mas, nossa, olha o preço disso, né? Dois mil. Você ganha proficiência com arcos longos, arcos curtos e mais dois de bônus a rolar dano para ataques a distância com essas armas. Enquanto você estiver usando esses braceletes. Muito bom também, né? Enfim. Qual sorte de quest mais tem aqui pra gente fazer? Ahn... Enquanto Hazen acabe com ele, fale com Aurok. Sempre fui sabendo que Aurok, conhecido de longa data, está em Copa Aranha e quer falar com você. Sei lá quem é Aurok, amigo. Onde fica o teleporte desse lugar, velho? E quando eu teleportei pra cá... Em teoria, deve ser aqui dentro, né? Mas não dá pra entrar ali. Eu consigo usar o teleporte de vir pra cá, mas não consigo fazer o inverso. Ah, é puxar a missão sozinho. Agora já foi. Tô sentado, filho. Tô sentado, filho. Tô sentado, filho. Cacenax, eterno soul das VIII Traditions, o 9º e último Magister do Manachelon Arcanium. Na época, estavam os maestros de magia, um para cada um dos escolas. Em tempo de necessidade, cada maestrante enviou seu magister ao Magister, o head do Arcanium. Colocados no crown, eles deram mais poderes que permitiam o Magister para encargar espélias ou performar rituales de incrível poder, como a fechada do Rift de Tirmar. Na verdade, agora, há algum debate sobre se o crown, com todas as gemas, poderia abrir outro Rift, ou até abrir a anterior. Nonsensão! O Rift foi fechada por um milenio. Solastra pagou um preço muito alto para isso. Você já foi para os grandes países recentemente? Ordem! Marshal Sunblaze tem o chão. Por nosso lado, agora que a existência de Sora Akath na Solastra foi confirmada, nós temos encontrado proof de que eles estão operando em todos os Reis estrangeiros, incluindo aqui, na principalidade de Mazgarth. Impossível! Impossível! Os Soraks estão procurando o crown e seus gemas. Isso não pode ser uma coincidência. Um artigo poderoso, certamente. Mas, de abrir o Rift? Isso levou todos os deuses de Tirmar para abrir. Ninguém sabe com certeza o que o crown pode fazer. É apenas uma teoria. Como você sabe, ela se protege de nossos espelos divinados. Isso é um dos seus poderes misteriosos. Então, por que os Soraks pensam que não é melhor? Porque eles são Soraks. O seu fowl de Deus, Sor-Tar, Ele está guiando eles. Nós tentamos deixar ele e eles. Após o Tirmar. Parece que nós falamos. Eles são pessoas, eles são cultura. Eles devem estar obsessando sobre isso há mil anos. Enquanto nós passamos esse tempo lutando com os outros, eles tinham que se juntar e escutar para sobreviver. Fables e conjeituras. Talvez. Mas podemos tomar o risco? O crown deve ser segura. O crown é fantasia, fábulas. Essas são as regras. A quest para os jens que se completam. Só assim podemos aprender mais sobre o crown e seus poderes. Esses deputados, não são fortes. Não é desculpa. Diga isso ao crown. E eles deveriam ter feito bem enough so far. Não não diria? Isso é maldade. Talvez os deputados gostariam de falar. Depois eles são membros do cancelo. Agora. É, estou aqui de coadjuvante. Você pode nos dar as possibilidades de ser mais fortes, armas, armazenamento, talvez alguns espelhos. Não se sobreestimem, deputados. É certo. Nós não podemos riscar os Soraks sobrepoderando-os e tomando o crown. Bem, você está bem-vindo de lhes proporcionar com qualquer armas e armazenamento que você goste, Marshal. Nós estamos apenas tentando aumentar nossa chance de sucesso. Sim, sim, claro que você está. Nós devemos ter alguns espelhos que podem aumentar sua chance de... survival. Se isso é tudo, podemos concluir? Eu gostaria de dizer uma palavra, se isso é apropriado. Claro, sua senhora. Nós estamos ouvindo. Eu acho que nossos deputados brancos não deveriam estar, sabe, dormindo em uma cidade. Nós temos uma residência muito confortável perto do palácio. Eles estariam mais segura lá, não você acha? Isso seria minha... eu quero dizer, nossa parte em apoiar a quest. Ahem. Sua senhora, eu devo te lembrar que as suas decisões como Head de Estado não são subjetadas para o consul. Oh, certo. Eu posso sugerir que você reiterasse sua oferta fora dessas ruas? Claro. Eu pego o consul. Não, sua senhora. Então eu acho que isso é tudo? Obrigada. O consul de legais está agora em recesso. Uma palavra, por favor, deputados. Claro, capitã. Sua senhora, me pediu para reiterar sua oferta para acompanhar você na residência do palácio. O que é isso? Uma casa para muitos potenciais, emissários e outros convoscoes da corte. Parece legal. Você não diz. Onde está essa residência? Na palácio, peda-se por um palácio do palácio do palácio. Ele vai te mostrar. Estou na luz, deputados. Você também, capitã. Esses cara... Estou pedindo uma arma para me dar uma casa, velho. O que eu faço com uma casa? Eu não posso bater nela com os meus... Bater nos meus amigos com ela, velho. Porra, bicho. Vamos ver qual é que é aqui, né, velho. Estão pedindo arma para sobreviver no bagulho. Vamos ver qual é que é desse quarto aí Você, eu conheço você O que? Você está na embasca, um auxílio ou algo? Você está errada, eu sou deputada de council Você não pode me mentir, eu nunca esqueço de uma cara O que vai acontecer, amigo? Não importa Aquela mesma semana, o envio de Galavan, de alguma forma, pegou nossos planos para o tratamento de trade Não deixe nos preocupar, nós somos convocados da princesa Isso não é terminado, agora que eu encontrei você, nós vamos arrumar isso Qualquer coisa que devemos saber Caralho Olha, se isso vai ser um problema, nós precisamos arrumar isso, juntos Eu concordo Ok, então, eu preciso ver alguém na embasca de Galavan Fez merda, hein, Maggie Fez merda O que você fez aí, velho? Dá para dormir em qualquer lugar aqui Ação Ah, então, isso aí não deve ser que tu vê aqui o ground dela mesmo, de espionagem Eu chuto, né? Massa estrela magnífico Nossa Nossa Escudo magnífico, armadura de quadro Nossa, velho Decolamos agora Decolamos Decolamos e não foi baixo Passa isso aqui para o clérigo escuro também Passa isso aqui para o clérigo escuro também Agora sim, velho Eu posso usar essa armadura? Minha armadura, você é 16 Minha armadura, você é 16 Não é para você gente conhecer, acho que o Matheus consegue aqui, pá Apareceu um cara aqui falando que Reconheceu seu rosto e Que ele não vai parar até terminar de resolver essa situação, Maggie Seja lá o que for isso Tem que identificar esse item aqui, né, velho Ah Ficou legal, hein Ficou bonitinho esse aqui, velho Cara, era muito legal, velho Essa roupinha ficou legal Seado matou agora 19 Eu queria aumentar a SEA do Ifrit, velho Mas não sei como a gente vai aumentar Só com um equipamento mágico mesmo Eu vou segurar esse machado aqui Eu quero ver onde que Que dá para Para ver os desencantamentos dele, né Eu peguei das duas já, né Aqui eu lutei tudo então, só tem as camas Tem dois colares mágicos Colar mágico não, pô, é flecha Tem essa flecha aqui que está pintando com mágico Um monte de pergaminho Aí as poções Só, na verdade Mas é uma flecha que está pintando aqui É flecha formidável Não, a gente acabou de identificar ali, velho Não apitou nada neles Mas eu faço de novo Não, tá bom, a gente ganhou 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 o quarto Mas também veio uma arma foderada Acho que aí para o cleric, né Armadura também para o guerreiro Escudo bom Já valeu muito a pena, já Tinha assim falado Tinha assim falado, ó A gente vai dar um quarto para vocês Lá tem uma arma foda Mas, pô Era o que eu queria desde o começo, né E aí Isso aí é louco Uma estrela mais dois Eu não tenho nem forma para fazer uma dessas Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse cara aqui não tem detectar magia, não tem quinhoto. Acho que essa senhora aqui tinha. Deputados? 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 Esse daqui. Amuleto da vida. Sua pontuação de constituição passa a ser 19 enquanto estiver usando esse amuleto. Porém, se sua pontuação de constituição já for 19 ou mais, ele não tem nenhum efeito. É carvínculo também. Ok. Deixa eu deixar esse martelo aqui também. Se tem uma coisa demais aqui. Não, é só mais um mesmo. Ok. Esse bichinho aqui vai vender. Armadura de escamas magnífica. O que eu estou usando agora é melhor. Esse aqui... Tem que ser alguém que propôs vocês com uma armadura pesada. A gente, peraí. Deixa eu comparar aqui uma cosita. Esse aqui dá 13, né? Será que ela não consegue usar essa armadura de escamas? Armadura média. Não. Então, muito menos a outra. Porque a outra é pesada, né? Não, eu vou identificar. Só estou... Vendo aqui um negócio da armadura. Essa aqui é a armadura média da 16. Essa aqui é da 17. Cota de malha. Ué. Não posso usar essa? Não é proficiente, mas... Ah, não. Essa aqui é pesada. Estou viajando. Então é essa aqui que eu ia usar. Não. Quinze... Dezesseis. Essa aqui é a melhor mesmo. E aí, Matheus. Boa tarde. Identificar. Identificar... Armadura de placas e mais um. Então pode ver essa aqui porque ninguém consegue usar. Já cobra um pouco dos custos aí que eu fiz. Arma do Agamemnon. Mastrila mais dois. Um dê oito de dano. Mais dois. Enquanto está só escrito mais dois, não tem muito segredo do que é, né? Mastrila de guerra, mas não pode vender porque não estou usando mais. Ok. Acho que é isso. Tamou bem, tamou bem. Agora... Deixa eu dar um save aqui. Eu fiz coisa pra caralho já. Se eu tiver que fazer tudo isso de novo, eu estou fudido. Estigui? Acho que tem uma coisa ali na frente, mas é ok. Já vejo qual é que é. O que eu ia fazer agora? Ah, sim. Preciso vir ali no baú das... Dos saqueadores. Pra guardar meus itens de ingrediente. Depois eu volto pra qualquer coisa, porque, né? Na hora que eu preciso, tá aqui. Tem que melhorar a questão de armazenamento aqui, viu? Eu não vou mentir não, né? Porque... Não tem como você ordenar por ordem alfabética, nada. Você não consegue ver... A parada dos itens. Esse cara com joias, inclusive, eu podia vendê-lo. Gente, pele preciosa também é pra vender. E... Esse pente também se vende. É, tudo, né? Organizar por raridade, ordem alfabética, tudo isso aí, velho. Tinha que ter. Porque só pra organizar isso é uma bosta. Quem que tem menos constituição aqui, velho? Eu acho que tem dezessete. O H-Menon tem quinze. O Matheus tem dezessete. O Meg tem dezessete. Então acho que eu vou dar um moleto de vida para o H-Menon. Que aí ele fica com dezenove. Será que eu preciso ficar com isso aqui? É foco arcana, né? Eu acho que eu não posso trocar isso aqui, porque eu acho que agora eu não vou conseguir soltar magia. Porque eu não tenho a mão livre, né? Requer o foco arcana ou o porto componente, exatamente. Então passa pra magia usar por enquanto, que eu vou ter que comprar pra outra coisa que dá foco arcana, velho. E o outro, que dá mais um em teste de habilidade e teste de resistência. Acho que eu vou passar pro Matheus. Porque ele não tá com nada vinculado ainda. Vou botar uma boleta da sorte aí. Então, mas eu preciso comprar uma coisa que aumente o vínculo do... Que aumente o vínculo, né? Que consiga fazer o vínculo divino pra mim. Pra poder usar o colar... Com o clérigo. Se não, vai ter que ficar com o outro por enquanto mesmo. Essa da queimadora eu já fiz. Você pode vender. Essa forma toda eu já tinha. Essa carta estranha aqui... Livro... Acredito eu que eu já tenha... Pegado essa forma. É. Então pode vender também. Essa mochila também pode vender porque eu já tô usando outra, né? As pára larga da lâmina da perdição também já tem. Se eu precisar comprar de novo, vai estar aqui no final. Eu acho. Ou não. Mas já tem aquelas fórmulas. Tá. Se tem mais uns itens pra guardar aqui... Nossa, muita coisa pra guardar, né? Pelo amor de Deus. Deixa eu separar os baú aqui, né? Um baú só pra ingrediente. Um baú só pra equipamento. Seria mais... Organizado a minha parte. Vou fazer isso, vai. Esse meio de dor de ouro provavelmente é pra vender, né? Aí aqui, nos outros inventários, passa isso daqui. Pedido de adasteia. Não lembro se a admissão é isso, então vou levar. Guarda, guarda. Beleza. Aí nesse baú do lado aqui, que eu acredito que seja nosso também... É, estoque do grupo. Então, nesse aqui, pode guardar essas coisas aqui. Beleza. Isso daqui. Tô com um baú que eu não consigo abrir. Aqui, eu peguei todas as missões já. Estou esquecendo de fazer alguma coisa. Já que eu peguei o símbolo sagrado ali, né? Então, o resto que tá aqui eu posso vender. Vamos na loja da... De aventureira, que eu vou levar umas rações. Porque a viagem é longa. Por algum motivo, o teleporte aqui não funciona, né? Pra... Dar essa cidade pras outras. Sim, vincula e descanso rápido. Pode vender esse daqui, esse daqui... Deixa eu confirmar se você tá com o seu rosário aí, né? Tá. Só pra ter certeza. Passa pro Matheus, que ele tem mais carga. Eu passei uma poção, ele não era pra passar, mas tudo bem. Rapaz, é muita preparação. Ah, não tem qual, é muita coisa pra organizar, velho. RPG, é isso. Tem uns momentos que você tá só brigando, brigando, brigando. Mas tem uma hora que você tem que sentar e falar, ok, agora... Eu vou organizar tudo que eu tenho que organizar aqui, velho. Você vai do Joração, tá equipado em quem, velho? Ninguém? Ninguém? Mais um de CA. Não, passar pro Clérigo esse aqui, velho. Eu nem sabia que... Tinha esse item. Beleza. Eu gosto de organizar aqui, as vezes eu sinto que pode parecer chato pra vocês, entendeu? Eu vou fazer toda essa... Tipo, eu já tô aqui há 40 minutos e eu ainda não saírem da cidade, né? Mas faz parte, velho. É RPG é isso. Acho que agora a gente pode ir. Pois não, senhor. Ei, shorty. Você está no arco. Não me chamem assim. Eu sou um guarda real, você sabe. Você? Realmente? A princesa e tudo. Sim. Esses são seus amigos? Nós somos. Como você se conhece? Você não nos contou? Nós estávamos na cidade de guarda juntos. E nós ambos... Upgraduamos. De qualquer forma... Eu preciso de ajuda. Eu tenho alguém que morrer na guarda. Você está me assustando? Nós temos coisas importantes para fazer, pergunte-te. Ei, Stig é meu amigo. Ok. Eu preciso ir. Eu preciso ir para a entrada do palácio, quando você... Tem tempo. Eu vou lá. Que ódio, cara. Eu vou, vai. Caralho. Cadê você, eu desgraça? Palácio. Cadê o cara, velho? Cadê? O cara está fazendo uma cidade de um ataque de orca? O cara se fugiu de para não perder as fortalezes no chão da Forra. É isso aí mesmo. Ei, Stig. Ei, você está pronto? Você está pronto? Não sei, não sei o que a gente vai fazer, mas como eu vou estar pronto para a ajuda? Eu tenho 4 suspeitos. Aqui estão as nossas nama e postos. Não será fácil. Eles não sabem se eu suspeito. Nós vamos ver com eles, sem problemas. Estranho de verdade! Esse é o Gart, o Gart tem que fazer o que? A lei é a lei Fale com o soldado Gart Gart é um bêbado infame, encontre-me no bairro do couveiro e não deixe que ele repreenda você Insista se precisar Vamos lá, né? É, eu acho que pode aparecer alguma coisa de andarilho aí, mas não na cidade, né? Pra você Essa é a minha sala Eu sempre sinto aqui É? Podemos falar? Você é um monte estranho, você sabe disso? Mesmo estranho do que aquele Arwen Merton Certo Certo Como você está me assustando? Ué? Bem, eu não sei se ele é tão inteligente para ser corrupto Eu acho que ele pode funcionar, ele nem pode se sentar Vamos lá Vamos ver Olha o que está acontecendo, né? Vá ao Pátio Xamastral Ele está em algum lugar aqui Ali Quero ver onde vai dar isso agora, né? O que está fazendo? Nosso grupo não é nada discreto, velho É o grupo menos discreto do mundo Os patrulhantes. Os patrulhantes. Vídeos. Centros deles. Oi! O que você está fazendo? Olha, é o background do Batman, né velho? Acho que o Batman deve puxar aqui a conversa, velho. Nós te chamamos de Red-Handed. Só confessar. Você é um monte de idiotas. Eu vou confessar isso. Por que você escolheu essa cancha fora da entrega? Oh, essa. Ah, deixa eu pensar. Essa é para a sua Royal Highness, ir através do Capitão Ironshell diretamente. Oh, eu tenho certeza que a Princesa vai apreciar você roubando o seu negócio pessoal. Como todos sabem, tudo para o seu uso pessoal é livre de taxa. Eu sabia disso. Passe o Capitão, vá lá em frente. Isso não será necessário. Continua. Enfim, sou eu. Quem mais tem que investigar aí? Aqui. Você é o guarda escudeiro Tradson, né? O Tradson, a gente tem que fazer o quê? Engane o guarda escudeiro Tradson. Trads... 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 Não, como é que fala isso? Trads... Trads... Tradson. É um guarda da cidade trabalhando em uma operação em conjunto com a Lista da Neve para proteger a Embaixada. Segundo o Rumores, ele tem um trabalho alternativo. Tente descobrir o que ele está vendendo. Vamos lá, Tegapalhões. É tipo isso, tem um programa do Didi, mano. Só falta ver o Didi com o extintor no pé de todo mundo. Vamos lá, temos que enganá-lo, hein? Sim, somos nós. Qualquer coisa que você quer compartilhar, fora dos livros? O que? Um pequeno negócio de sua. Ah, não, João, João. Não aqui, mas conheça-me no... O cara não achou nenhum pouco suspeito. E aí, amigo, você não quer conversar daquele negócio, não? Que negócio? Aquele negócio suspeito que você faz lá? Caralho, como assim? Observe o soldado do Roderick. Eu vou nos outros antes de... Esse aqui, porque tem que vir de noite. Olha que parede, é de noite, né, que tá falando ali. Tem que cortar o texto. É, à noite. Então vamos no Roderick e no Cabo Dan. Cadê o... Tô vendo uma exclamação aqui embaixo. Enfim, vou naquela ali, velho. Não tô vendo a outra. Era pra ter três exclamação. Tá mudando, nós estamos fazendo o quê? Interrogar, ok. Persecção? Ok. Vamos ficar de boa aqui, né? Não posso mexer. Siga o Cabo Dan. Tinha uma agonia dessas missões de seguir alguém que tinha desde o GTA Sanse. Acho que foi o meu primeiro contato com esse tipo de missão. Na verdade, acho que desde o Drive, Playstation 1. Tinha essas missões de você seguir alguém, não pode ficar muito perto, não pode ficar muito longe. Dá uma agonia isso quando era mais novo, velho. Tipo, o cara claramente consegue perceber que você tá seguindo ele, mas aí não. Tem que ficar perto, tem que ficar longe. Tipo, nem um pouco suspeito isso aqui, né? Um cara de full plate, correndo atrás do maluco. É normal. Certeza que esse cara é um suspeito. É o único que a gente tá seguindo. Agora, isso é uma conspiração. Talvez haverá um sujeito maluco. Talvez haverá um sujeito. Calma. Eu vou ter que dormir aqui pra fazer outro, porque eu não tô vendo a última exclamação nem viando, velho. Então, senhor, me dá um quarto aí, velho. Não tem como. Olá, o que eu posso fazer? O que foi? Espero que fique de noite. Não está aqui, velho. Me encontre no promontório de noite. De fato, a gente tem uma casa. Como é que eu escolho a hora, velho? Preciso dormir pra ficar de noite. Não dá pra escolher a hora, velho. Você quer dormir normal? Ai, ai, ai. A nossa casa é aonde mesmo? Quartel, vereda... Onde que é a nossa casa, velho? Tem um item aqui que eu não vi? Flor. Caralho, 15 flor. Tem um banquinho do lado. Um banquinho do lado. É, claro, que era nessas escadas aqui, velho. Essas aqui. Ah, tem que falar com esse cara aqui, ó. Ah, tem um banquinho do lado do cara ali? Espera aí. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. 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 Bom, boa. Boa. Boa, boa. Um novo Liqueira de Empires? Isso não é ilegal? Claro que não! Você sabe... Império... As coisas de escravação... Não importa. Nosso erro. Desculpe de perder seu tempo. A gente nem falou o que queria. O cara trouxe 30 caixas de garrafas. Ah, nada. Estamos gastando nosso tempo. Esse rogering, onde ele está? Vamos ver de novo. Ele está aqui na frente. Por que vocês não viram o cara aqui? Você é o Roderick? Quem está me perguntando? Nós somos deputados de council. O que foi isso? Ele não é apenas um guarda. Isso é para certeza. Isso é um ferro de shadowcaster. Ele não pode ser longe. O que é isso? Se fosse Skyrim, isso aqui é o que os guardas estavam falando. Pare de ficar esgueirando aí, ladrão. Um túnel secreto? Estamos indo para algo aqui. Ae, vai ter porrada, hein? Certeza vai ter porrada. Cara, está muito escuro aqui, parceiro. Meu amigo. Mas nem na dúvida do zumbi era escuro assim. Não que a gente precise de luz, né? Mas... Só para vocês enxergarem o que está acontecendo. E eu também. Isso aqui está me lembrando uma dungeon que eu fiz naquela minha mesa de RPG. Mas acabei nem usando ela. Que era da... De um posto de bandido do background do personagem do Thanatos. Mas... Aqui vai ter briga, hein? Marginal? Não viu nada? Você não viu nada? Ah, ele viu. Como é que ele viu aqui, mano? Ele é da Sneak, mas tudo bem, vai. Ahn... Revelar... Boa tarde, senhores. Eu gostaria de iniciar vocês na iniciativa... Fireball. Aena... Evo... Malmiss! Você deveria ter fugido. Aena... Aena... Encho... Zio! Beleza... Acho que ele não só levou o alto não, velho. Talvez só o cara ali, que tem 65 de vida. O resto aqui é... Marginalzinho normal que te abrigou. Não fazia. É... Masa... Como eu queria ter um atropelar aqui agora. Vou jogar todo mundo em cima do outro. Ah... 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 Ted Vem até aqui Matheus ir para cá Estou com nós! Não é pouca bosta não, amigo. O cara tem 21 de CA. Muito bem, amiguinho. É você que pediu. 36 danos. Receba. Você não é tão bom assim, Roderick. Ainda vou soprar nessa cara aqui. Toma. Caralho, deu 20 de dano o sopro. Meu deus, velho. Cemi está preparada. Flor da lua. Ok, o resto eu não vou levar, não. É, o que temos aqui nesse local? De fato, tem uma porta secreta ali, mãe. Deixa eu ver as caixas primeiro. Ok, ok. Brunéia preparada. Deixa com o Matheus, que ele aguenta mais peso. As caixas aqui, o que temos? Um bilhete manuscrito, já vou ler. Opa, talvez eu não leia, eles vão ler pra mim. O que você encontrou? O suficiente para implicar Roderick e seus amigos. Que adianta você incriminar os caras? Eles estão mortos, velho. Que que vai adianta a gente incriminar os caras agora? A gente vai matar todo mundo, velho. Esse estrapalha aí está demais, velho. Ok, vamos ver qual é que é dessa porta aqui, velho. Uma porta trancada para guardar um baú. Adaga magnífica. Adaga magnífica. 1d4. Deve ser certeza que tem algum efeito isso aqui. Tem muita cara de ter algum efeito aquele bagulho. Na dúvida, eu já vou deixar a Daiya com a Maggie. Para depois ver o efeito. É muito estranho isso aqui, velho. Uma sala secreta para guardar um baú, velho. Só isso, tá ligado? Ok, acho que é só isso mesmo. Agora eu vou voltar lá para o outro NPC e abraço. Sim, eu gostaria de ser da área. Porque Fireball é um pouco ignorante, né? A Fireball pode ser um pouco dura às vezes. Voltemos ali para o rapaz. E aí, Stig? Eu ouvi o que aconteceu. Roderick é um caixão? Roderick é um corpo. Ele nos atingiu com um monte de seus amigos. Pegue isso. Você pode seguir e fechar a sua rede. Ah, fantástico. Obrigado pela ajuda, meus amigos. Estou na luz, Stig. Eles usaram a gravar a sua vida. Ok, 200 XP humilde aí, velho. Não é uma missão que eu esperava que eu fosse fazer, mas... não fiz aqui. Ganhar uma conquista. Justiça é cega. Mas eu devia ter dormido antes Só pra encher a vida Da Gameron que apanhou um pouquinho Ah, mas na viagem a gente enche a vida Só ele que apanhou Tá, a gente tem muita opção pra ir agora Uma é aqui, Ruína de Maracallon Que é aqui do Amuleto do Magistrado Essa missão Deve recomendar dela é 6 Mas quando é Biblioteca da Torre O Amuleto é de volta Vamos olhar essa daqui Então tá mais perto A gente tem que ir pra Sides Fazer todas as Sides Sombras do Passado Não, pera Sombras do Passado Vai ter Embaixada de Galivão Ah, essa eu faço na volta Dá pra ir mais longa, vamos resolver tudo no caminho de volta? Ah, eu prefiro ir pra mais curta até chegar mais longa pra voltar tudo Com tudo resolvido já Acho mais fácil, sei lá É, dá na mesma na verdade É, então Tem o risco, né? A gente tem que ir pra biblioteca aqui Inclusive essa senhorinha aqui Clica na parte do mapa Ele joga naquela parte do Direto Essa senhora que ela vendia uns itens Interessante, né? Lembrei agora disso Deixa eu dar uma olhadinha aqui A relação dela pra vender item É a do conselho, né? Do conselho a gente ganha só de ficar fazendo missão Qualquer que seja Então já deve estar vendendo quase tudo Abraixada, amigos Então, aparentemente não tem esse NPC que vende ingredientes pra enganar Eu fui pesquisar aqui no comecinho da live É tudo prêmio de side quest Ou de alguma missão da main quest Que você encontra Daqui eu tenho que achar É esse daqui Para escolher a biblioteca da torre e tirar o moleto de volta É, eu estou fazendo todas até agora Onde que eu não olhei aqui Que pode estar Esse baú aqui Tem alguma rota que alguém consegue fazer para chegar ali Quem O cara de full play de conseguir pular Ok, vamos lá então Salvar aqui Quero ver onde vai dar essa bagada Você vai pular daqui para lá? Não Você não vai fazer isso Você não vai fazer isso Você não vai dar esse pulo de Diana dos Santos aí, né Nossa senhora, velho Chupa essa, Gingli Chupa essa, Gingli Apenas, velho Caramba, o atleta, cara Atleta Agora todo mundo consegue chegar lá, né Caramba, pulou muito longe De full plate, hein De full plate Fica o detalhe aí E aí Nikos, boa tarde Imagina fazer esse pulo de full plate, parceiro Poderia me dar seu loot prime do LOL Ai, dormi, rapaz Pela barba do profeta, né Criação queima branca Criação arco curto da precisão Acho que eu tenho essas fórmulas já Mas deixa eu checar As para-cura preparadas Sangue de Solastra Ah, é o sangue de Solastra Sangue do reino, velho Ok, duas fórmulas novas aí Mas ainda não é o colar que eu preciso Essa volta eu não consigo pular para cá também É que eu precisava de alguma coisa que fizesse eu voar, velho, para chegar lá É, já virou lá o Zenato, pela vista Não há caminho, mas assim, com volta agora Já era Será que está aqui depois da biblioteca? Nossa, achar uma coisa dessa biblioteca é um inferno, cara Eu estou vendo tochas brilhando aqui Eu não vejo nenhum item que ia para interagir Esse bala aqui eu não peguei, né? Mas deixa eu olhar de novo Só para ver se não apareceu o item ali do nada Ok, não tem nada Aquele baú eu acabei de pegar Esse baú aqui Eu não peguei esse baú, eu acho É difícil pra caralho essa coisa aqui Meu amigo, onde vocês estão indo? Tem esse baú aqui, vocês viram esse baú? Oxi, oxi Tem uma pessoa ali, um cara, velho As ideias Eu estou achando que é ali, velho Mas eu não sei como chegar ali A maior agilidade eu acho que não ajudaria em nada, né? Para o cara pular Dobro de velocidade Vontagem de teste de destreza Pode fazer uma ação adicional Por acaso algum pergaminho de voar aí apareceu? É, velho Não sei, hein? Não tem nada que eu dei pra derrubar aqui Para a primeira saída do dia Essa aqui é bem foda Normalmente é sempre um item interagível no cenário Estou aqui andando com a câmera Segurando o alt E não vejo nada que dê pra interagir Que não seja tochas ou baú que a gente já viu É só se Só se eles consideram aqui biblioteca Embora que é a sala do... Da coroa, né? Sei lá, vamos ver É, eu estou dando para a gente vir tudo Só tem um baú que eu não consigo chegar Porque eu preciso de uma agilidade voada Para chegar nele Normalmente sempre tem inimigo também Quando eu chego no objetivo da missão Aqui não tem nada É, na sala da coroa realmente Nada acontece feijoada Aquele ali de baixo eu acabei de pegar Caraca, bicho Qual que é essa? Mas eu vou dar uma moeda mais estrada, né? Deixa eu ver se eu acho Magister Amulet Solastro Você tem que ir para a torre da biblioteca Essa área está cheia É aquela área que fica cheia de leus flutuantes, ok? Vai para a parede oposta do seu ponto de chegada Onde você foi buscar pelas aranhas Para a primeira vez que ele estava lá Lá deve ter uma escada Que desce um level Use o modo de cautela Até que você encontre um Um chão com runas Faça o personagem pular nele E ele vai lhe brilhar outro E assim faça até que Abra alguma porta Caralho, velho Aonde que eu ia adivinhar isso, parceiro? Onde que a gente foi atacado pelas aranhas? Aqui? Acho que foi aqui Vamos no modo de cautela 100% Que vai que aparece já Arrumar runa Tá, ele falou aqui para esses caras que dessem um level Ah, aqui ó Apareceu Aí revelou outra ali Vai para lá Outra ali Meu amigo Eu nunca ia descobrir isso Em toda a minha vida Apenas Ih, caralho, o que é isso? Elemental do ar agora Surpreise, mutafogo Eina, Conjo, Viribei Eina, Conjo, Viribei Boa Ainda bem que a gente pegou o machado mais um Tem como ele ignorar esse dano Acho que ele não vai conseguir Deixar eu pular para o outro lado Queria pular ali Onde está o Bárbaro Ai que merda Ah, dá para vir para cá Vou arriscar tomar um ataque de oportunidade Porque eu preciso Não 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 mesmo Perfeito Humilde Fúria Ataque imprudente Você parece pior Você parece pior Vamos jogar uma cura dentro do Gactar daqui. Não rolou tanto quanto eu gostaria, mas tudo bem. Eu vou te matar! Você é só sorte. Muito boas as magias dos espíritos. Acho que banimento não funcionaria. Funcionaria? Elemental? Receba! Você está fazendo o resto. Que morte dramática esses espíritos tem. Muito bom. Funcionaria de outro plano? Hummm... Não tem uma curta. Caraca, velho. Ainda bem que a gente comprou esse machado, velho. Porque se não fosse o machado... Essa seria uma luta muito mais difícil, velho. Com toda a certeza. 20, boa. Aí simplesmente não ia ter dano. Vamos jogar mísseis mágicos. Vamos jogar os 5 nesse aqui. Vamos ver se mata. Não. Talvez com a ajuda dos espíritos depois mate. O que? Tive acertado e matava, eu acho. Com o Sneak Attack e outro ataque. Mas tudo bem, né? Tá certo. Atacado. Com certeza Não vai fugir não Tapão aqui Ainda morreu Toma um crítico ai Mano olha O drama De morte desse bicho É muito bom 5 horas se esgurmitando Aí é foda em Aí é foda em Ainda Evo Malmys Ainda Evo Fora que não dá pra pular pro outro lado Sim Você gostou? Assim Ainda Não dá pra pular Não dá pra pular Agora Não dá pra pular Não dá pra pular Não dá pra pular Switch 3 de dano, porque sem arma mágica não dá nada. Nossa, o cara está com um teco de vida, um teco minúsculo. Por favor, eu só preciso de um hit. Essa magia dos espíritos é muito forte, não tem nem como. Magnésio. Pegamos o negócio que a gente precisava, vamos voltar para a porta aqui no acampamento, descansar ali. E depois ir para a próxima sidequest, que tem um negócio para descansar ali fora. Como é que está a nossa XP? Até que está rápido. Falta 3760 para a gente subir de level. Praticamente ontem que eu vi que faltava 20 mil. Ahn, sim. Esperar para o descanso longo. Agora podemos sair aqui do lugar. E deixa eu ver qual vai ser a próxima. Esse aqui recomenda level 8, esse aqui não tem nada. Volte entre repouso do Império, level 6. Embaixada Galivana na cidade. Encontre Razan e acabe com ele. A Dastria pediu que você encontrasse profanador que faz ninho perto da torre dela. Volte as ruínas ao redor da Fortaleza do Escudo e encontre a Tumbo de Razan e blá blá blá. Ah, velho. Entendi. Aquele dragão lá, ele falou que tinha os servos do cara em volta, né? Embora a gente já matasse todo mundo, a gente vai ter que voltar lá e procurar essas ruínas. Então, primeiro esse daqui, né? Colecionador. Lobos atrozes. Vambora. Vamos, lobos atrozes! Ahn, esse lugar aqui é o ponto de convenção dos lobos atrozes, né? Porque da outra vez que a gente enfrentou os berserkers que também tinha lobo atroz era nesse mesmo lugar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, si. Uhum. Uhum. Vamos lá. Uhum. Outro reforma. Uhum. Uhum. Vamos pra cá que eu acho que dá pra acertar uma fireball nos três ali sem acertar a gente Fireball... aqui Tentei dois ali, aos que falharam Depois de tomar uma fireball na cara, se não tiver surpresa ele tem errado Chora não, senão a gente vai ficar com dó Aí, olha o que a dó faz, é só ficar com dó que o cara tira um É foda Tardinho do Lobby Nem fizeram nada Talvez o nosso grupo seja um pouco ignorante agora Só talvez Tchau 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 é um clérigo né velho, esse bárbaro é tudo, é culto, é leitor, clérigo, mago, arcanista, de bárbaro eu só tenho machada ó exercícios mentais do bárbaro velho, ele tá demais velho, não tem como que bárbaro que faz exercícios mentais velho gente, é aqui o negócio, onde vocês estão indo? tá, eu cliquei pra ver aqui, onde que vocês estão indo? nossa, que volta desgraçada que tem que fazer meu amigo grupo de guerra orc, eu só perdi ração, pra dar essa volta no cara na estrada do nada começa a cantar um minuto para o fim do mundo toda sua vida em 60 segundos tá escuro pra caralho, não consigo nem me ver o tempo corre contra mim, sempre foi assim, vai tomar fireball tem você deveria ter fugido tem alguma coisa pra acender aqui tem um monte de pedra pra derrubar aqui em cima mas não consigo derrubar com essa magia arqueiro orc é amigo sinto muito por você viu péssimo dia pra puxar um arco caralho, foi só uma você não é tão orc assim você tá mais para um goblin agora o berserker tem um pouco de medo é é ele não é bom também bom são um pouquinho forte nem parece que a gente grandou pra caralho não é muito bom, pode continuar descansando essa ai porque essa aqui não deu nem pro cheiro os caras vêm buscar a gente com 3 orcs no mínimo joga uns 16 ai né 4 pra cada 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tá, essa daqui é a do colecionador, né? Aqui não, onde estava aquela caravana? Oi? Ahn, tá tendo uma festinha em cima? Tá, tá tendo uma ferro muito boa Tô com os machados desde o inicio e já virou mascote aí, então... Calma, a gente vai mudar isso em algum momento A gente só precisa achar o maldito item Infelizmente o RPG de mesa é isso. Se encantar item é uma tortura. O que você jogou em mim aí minha filha? Olha o raio, está caçante. Dois magos lá em cima. Bom, se tem dois magos lá em cima, os dois que desceram aqui são os guerreirinhas. Ai que vontade de jogar uma Fireball aqui. Mas aí acerta o Ifrit. Então faz o seguinte. Vem para cá. Spritz. Aina, Conjo, Viribe. Aí eu deixo o Ifrit indo lá para cima dos caras magos junto com a Maggie. Não faça a esperança. Não perde a esperança. Disparada, cola na cara da maga lá Por que você foi por ai meu deus? O que? Tinha que você pular aqui, nossa realmente não tinha que fazer essa rota Agora já ta feito Uma soprinha só para dizer que a gente chegou A gente ta aqui sem conseguir fazer nada então vamos dar tiro de arco Dar sneak attack de qualquer jeito Tão bom quando eles falham no teste de sabedoria para tancar esses espíritos O dano vai alto pra caramba Sacerdote maléfico Ah pronto, a bonita vai sair voando agora Beleza né velho O espírito vai morrer para o espírito então Não é duro eu vou dar um tapa nele vai Só para garantir A outra saiu voando mas você não tem esse poder minha senhora então desculpa ai viu Só lamento por você Agora como é que eu vou pegar você ai minha filha A rota para ela ta foda Vem para cá então acho que não vai conseguir acertar outros Morte Morte Disparada e vamos vindo para cá Uh o que foi isso? Cor de frio Como que o bagulho veio dali de cima até aqui velho? Caralho Não dá para fazer isso? A senhora é ignorante hein Permita-me retribuir o carinha Permita-me retribuir o carinha Aquele cone frio machucou velho mas Fora isso foi tranquilo Ação Beleza Subi ele agora que acho que o item da missão ta aqui em cima Se eu estiver certo Se eu estiver certo Temos um problema aqui agora né Ah não acho que é aqui É isso Essa era a missão Nossa voar faz muita falta nesse Negócio De verdade Um monte de baú de item que só dá para começar se você estiver voar Ou eu tenho que comprar aquele negócio de escalar na parede lá Aquele sapato e... E o Zé é ele velho Vamos supor que eu tivesse o sapato de escalar na parede Pra onde eu andaria? Aqui não tem como andar né Só se for aqui talvez Não aqui não é... não dá para andar A gente precisa achar esse item mágico ai velho Tá colecionador foi Amuleto também foi Embaixada é lá Encontro com a razã Fale com a Oroch Esse é em Kuparan então vamos para lá Antes da gente caçar o mestre vampiro lá Aquele lá vai ser foda velho Até agora tá tranquilo os combatezinhos aqui Mas aquele mestre vampiro lá vai ser foda Tem aquele famoso véu sombrio lá chato pra caralho Tem aquele famoso véu sombrio lá chato pra caralho Mas... Dentro da cidade eles estão? Por que a gente está na cidade? Como é que os bichos estão aqui mesmo? É que bonitinho esse aqui? Na foto? Caraca tem vida hein Tô aqui nem nem ali Vai subir Vai subir shimano Eu também acho que ela aprende velho O pior é que eu gostei pra caramba daquela sorte que eu criei Eu criei muito rápido ela mas achei que ficou bem legal Por que que aqui tá ruim? Está apagado fora do alcance de visão escuro Ah tá Yeah Mais uma Fireball, mais uma Fireball. Você gostou? Vou preparar um ataque melee aqui, senão a Maggie vai arremessar a faca lá no vizinho. Se o Elemental de ar vai bater normal, ele te dá 1, o que acontece com ele? O vento leva embora, o Elemental? Ah, ah! Sem um quarto dito! Crítico da Massa Ah, não! Mais um, mais um! Senti que... Mais um, mais um, mais um! É só meter uma tocha que consome o ar, não é? É... mais ou menos, né? Vai consumir o oxigênio. Ele não precisa de oxigênio pra existir. Ele é só ar. O que tiver nele. Ar com uma pitada de magia. Sei lá, é mais um debate aí do famoso Elemental de Strogonoff. Muitas coisas em RPG podem ser de Strogonoff. Estamos percebendo isso. Eu tenho que fazer melhor! Strogonoff. Exatamente, é a única coisa que explica A gente estava dentro da cidade, como é que a gente foi até a casa para buscar? A gente estava dentro da cidade, como é que a gente foi até a casa para buscar?